Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim. Deixe isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estou aqui com todos da Mansão Deve, menos Maria Nicole e Maria Emanuele, para um esconde-esconde na cor sorteada. Porém, quem vai pegar você será Papai Noel. Papai Noel. Ela mesma, a Papai Noel. Será, na realidade, o último a ser pego pelo Papai Noel ganha. É o seguinte, já estou aqui com os papeizinhos, com cada cor. Vocês vão sortear, tem as camisetas pra cada um. E aí, só pra explicar pra quem ainda não participou, vocês já participaram do esconde-esconde na cor sorteada. Se pegar, por exemplo, o verde, se esconde no mato. Tá. Se pegou azul, se esconde na piscina. Como que eu vou me esconder? Dei exemplos. Bota a luz em casa pra piscina. Dei exemplos. Mas, enfim, você pode ir em qualquer azul que você quiser, mas tem que esconder na cor azul. Fechou? Fechou. Então vai. Oh, meu Deus. Eu quero... Sei lá, eu quero preto. Preto? Você jura? Caraca, Maria. Eu falei com uma convicção. Aham. Debecinha. Pode falar qualquer? Pode. Pode. Verde. Ah! Debecinha também. Verde. Azul. Tem mil lugares no mundo. Azul. Yellow. Amarelo. Branquinho. E branco. Então agora eles vão colocar a camiseta e a gente volta aqui pra dar o play. Então, galera, antes de tudo, já deixa seu like. Que comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui na mansão e se inscreve nesse canal maravilhoso, em todos os canais que estão aqui. Inclusive, já estão cada um com a sua respectiva cor. Henrique de branco, Tite de amarelo, Amor de azul, Maria de preto e Camila de verde. E Camila de suor. De suor. Todos eles estarão com o seu celular gravando pra gente ter a cena da galera também se escondendo. E eu vou começar a contar. Vou contar até... 50? Não, não. Conta mais. Nossa. Vai contar rápido ou tipo um... Não, mas tem que contar. Devagar. 50. 1, 2, 3. É. Eu vou contar aqui. Fechou? Até 50. Pode só descer da casa? Vale tudo aqui. Pode ali fora, vale também. Vamos lá. Valendo. 1, 2, 3. Amarelo, amarelo. Mano, vai ser muito difícil. Para de me seguir. Seus diacho. 9, 10, 11. Os caras ficam me seguindo. Nossa, eu não me escondi. Ai, estão no 10, estão no 10. Ai, gente, sabe a escada que tem aqui? Eu vou me esconder aqui. Aqui tem verde, aqui tem verde, aqui tem verde. Sai, Titi! Combinado amarelo, velho. Sai, sai, sai. Já peguei uma toalha? Eu vou me esconder no carro do João. Isso aqui é amarelo. Isso aqui é amarelo. Isso aqui é amarelo. Vou me esconder aqui, ó. Aqui, ó, verde. Vou me esconder no carro com essa toalha. Aqui, ó. A parede é azul e a toalha é azul. E eu de azul, ó. Vou me camuflar aqui. Verdosa! 48, 49, 50! Lá vou eu! Aí, ela vai vindo, ela tá vindo. Socorro! Eu tô de boa sorte. Lá vou eu! Então, né, vou começar por aqui porque a outra vez no esconde-esconde eu dei sorte que eu vim aqui. Vamos ver. O colchão aqui pode ser o branco. O branco não está aqui. Não é mesmo? Verde também. Não estou vendo ninguém de verde aqui. Azul! Temos azul aqui, ó. Não temos ninguém. Bom, aparentemente, nessa parte externa, o Papai Noel não encontrou ninguém. O Papai Noel tá com calor, inclusive. Vamos ver por aqui que, assim, tem uma pessoa de verde. Então, eu só consigo pensar em coisas verdes, mato, né? É, é a coisa aqui. Mas, você tem que ver com a Camila. Eu tô vendo com a Camila. Eu quero ver. O que que é isso? Ô, tem que bater aí! Você perdeu! Vamos lá te levantar! Vamos lá te levantar, tem que bater! Vamos lá te levantar! Gente, muito bom! Muito bom! Ele tava se escondendo na barrinha amarela do negócio de estacionamento, mano! Nossa Senhora! Gente, a Carol acabou de achar o Tite, ó. Já correu pra se bater, porém a Carol achou o primeiro ele, então ela bateu ele. E agora eu tô aqui, morrendo de medo de alguém vir. Na casa da Carol. Ela pegou alguém? Ela pegou alguém? Eu achei bom, tá? Porque eu acho que era a única coisa amarela de verdade que tinha nessa casa. Não precisa ser assim agora. O João botou uma toalha na última vez. Ele pegou um amarelo, ele botou uma toalha amarela em cima dele e se escondeu. Bom, então bora lá! Bora pra próxima pessoa. Detalhe que eu tava procurando o verde e encontrei o amarelo, né? Foi assim. Tá escondendo alguém, Felipe? Por que que essas almofadas juntam aqui? Nada. Gente, será que a galera foi toda pra cima? Não dá, gente! Tem tudo lá em cima! Eita, tem barulho lá em cima! Tem barulho lá em cima! Ah! Acredo! Não, eu acho que não! Ah! O Henrique! O Henrique! O Henrique! Ela passou aqui. Quase que ela me viu pelo vidro. Aqui é o vidro da escada. Ela achou o Henrique. Gente, eu tô com muita sorte. Porque na primeira vez que a gente jogou nesse jogo, ela me achou primeiro. Tipo, agora eu acho que ela não vai voltar aqui. Eu tenho muita dúvida, gente. Se eu fico desse lado, porque ela pode abrir ali. Se ela abrir ali e eu estiver aqui, ela não vai me ver. Agora, se ela abrir aqui e eu estiver aqui, ela também não vai me ver. Entendeu? Então, tipo, aqui, ó. Eu tô muito escondido no azul. Só que eu não sei que lado eu fico que é das portas. Detalhe, gente, que esse é o cantinho da casa que a gente tem medo. É verdade. E ele tava bem no lugar. Bem no lugar que a gente tem medo. Nossa, mas você me viu muito. Foi corajoso. Deu pra me ver muito? Eu subi as escadas. A escada tinha uma pequena elevação. A escada não, a cortina. E eu tava tentando, tipo, eu tava assim, ó, com o meu pé. Eu tava assim. O Henrique sempre acha que ele se esconde muito. Eu deixei o celular assim, ó, pra ninguém ver. Enfim, bora lá que tem ainda três pessoas. Vem. Eu escutei barulho lá em cima. Agora fica a questão. Foi o Henrique ou não? Quem que falta e que cores falta? Falta o verde, que é a Camila. Preto, que é a Maria. E o João tava de azul. Azul. Nossa, aqui tem bastante azul, né? Nessa parte da casa. Vários azuis, mas o João não tá aqui. Aparentemente. Meu Deus. Eles saíram de casa? Nada aí? Vê debaixo do tapete. Eu não fui lá. Cochas. Se guardar a roupa, as pessoas sempre se escondem. Ah, a gente também se esconde. Eu tava pensando em me esconder, é isso. Eu pensei numa coisa. Eu pensei numa coisa. É uma elástica, aqui é preto. Preto, né? Saca! Camila se escondeu bem, hein? Se escondeu muito bem, amiga. Não, eu tô suando muito. Ela tava assim, ó. Ela se escondeu super bem. Mandou muito. Agora eu vou tentar achar a Maria lá no preto, porque eu acho que ela tá lá na cama. O João sempre fica por último, né? Eu vou tentar. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui. Ah! Ah! O Pedro, Maria! Caraca, Maria! Ô, pior que a gente foi até lá. Pegou o Titi e esqueceu que tinha aquele espaço. Uh! Mandou bem, caraca, o João vai ser o último de novo, eu sei não, você já foi lá, você sabe? É, então eu vou falar, então você viu, então eu ia pra lá. Gente, cadê esse menino de novo? É azul, gente, aqui não tem nada azul, a Maria pegou ele, porque ela tá rindo. Azul, 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 a minha coberta é azul. Gente, não é possível. Gente, vocês são muito... Vocês sabem? Eu não sei. Eu sei, vocês são muito... A gente passou por ele? Ah, eu não posso falar. Boa, não é possível. Ela era minha mãe, ela não tá brincando. O João, acabou a brincar. O João pode se bater, né? Se ele quiser. Mas ele não vai. Ele não vai? Ele vai querer que nós achamos. Gente, o João vai ficar escondido pra sempre, porque eu vou parar de brincar. Seja uma trouxa. O que tem pra lá? A mamãe não é a mais trouxa do Brasil. Ele não ia ficar todo esse tempo aqui dentro. A Maria correu pra lá. E tá lá fora. E tá lá fora, e tá lá fora. O Alivio abriu a porta ali, não viu. E eu tô com o choro aqui dentro da escura. Gente. Subiu! Gente, ele tá no carro. Não, não vai. Ver se ele tá embaixo do carro. Vira aí. Gente, sem chance. Sem chance. Ele fazia tanto tempo que ele tinha que comer. Olha! Desmaia! Nossa. Vira! Não, o João foi o último. Ele ganhou. A gente tá há quanto tempo? Só essa gravação. Mais de 10 minutos procurando ele. Não, não, não. Não, muito mais. Essa gravação tem 10 minutos. Mas enfim, meus amores. Chegamos ao final de mais um vídeo. O João ganhou. Mano, sem condição. Não, a galera tá acompanhando todos os amigos. Eu parei. O Henrique abriu a porta. Eu tô filmando. Minha mãe entrando lá. Viu tudo. Eu tô filmando. Mas enfim, meus amores. Quem ficou até o final comenta a hashtag Papai Noel. Que eu vou deixar um coraçãozinho. Um, dois, três, João. A Carol não me bateu. Nossa. Mas é que ele ganha. Porque é o último ser pego. É verdade. Quem ficou até o final comenta a hashtag Papai Noel. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, beijo, amores. Amo muito vocês. Tchau.